A paz de Deus aí a todos. Pessoal, vamos aqui para esse aulão. O pessoal sempre me pede aí para fazer folhas, né? Esses trabalhos com folhagens. Então, eu coloquei aqui algumas para a gente trabalhar elas, tá bom? Vamos fazer aqui um mix de folha, todo tipo de folha, com as cores diferentes, tá bom? Vamos lá. Vou separar daqui algumas tintas, vamos fazer algumas cinza, cinza com branco, tá? Cinza lunar, vamos fazer folha com uva, vamos fazer também uva. Pessoal, compartilha aí, tá bom? Vamos lá, já vou pegando aqui o meu pincel e já vamos começar aqui a nossa aula, tá? Eu estou sempre dando dicas, né? Essas dicas aí de pintura e todo dia está tendo aula lá no meu canal, tá? Pintando com alegria de folhas, de gota de orvalho, de rosas, muita coisa. Então, hoje eu coloquei como pintar gota de orvalho no meu canal no YouTube, tá gente? E aí eu fiz agora essas folhinhas aqui para vocês. Então, já compartilha aí e comenta. Ó, para a maioria das folhas, a gente pode estar utilizando uma base mais clara, tá bom? Uma base clarinha aqui por baixo, para estar fazendo aqui algumas folhinhas. Eu vou começar por uma mais fácil. Então, a gente pode pegar o marfim. Ó, a gente pode estar pegando aqui o marfim. Primeira folha, tá bom? Você vai aprender a pintar algumas. Ó, marfim eu vou pintar essa. Passo ele aqui com o pitoal, com o pincel normal. Tá bom? Ó, o marfim. E aí eu usei essa base, gente. E eu trabalho... Tô bem, graças a Deus. Eu trabalho em cima dessas folhas, tá? Ou em cima dessa base clara, tá bom? Aí eu posso trabalhar com o verde oliva, posso trabalhar com o verde pinheiro, posso trabalhar também com outros tons, tá bom? Vamos lá. Vou pegar aqui o verde oliva e vou fazer a primeira folhinha super fácil. Pego aqui, ó, pontinha dela e eu vou jogando aqui, ó, para dentro. De um lado, para dentro. Outra volta, para dentro. Com o pincel número 12. Faço outra volta, excesso leve para dentro. Lembrando que o seu excesso não passa da linha do meio, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe aí a todos. Ó, volto do outro lado, fazendo as mesmas vírgulas e limpando para dentro. Em cima dessa base, marfim, tá bom? Ensinar aqui vocês a fazerem várias folhas. Olha lá, que linda já ficou a folha. Já ficou bonita? Tá vendo? Aí você pega, gente, aqui no meio, pega o pincel filete ou 00 ou filete, tá? E aí você só fecha aqui, ó, a linha do meio ou pode também, ó. Fechou a linha do meio, você pode puxar algumas para um lado, ó. Ou para o outro lado, aí. Ó. Uma folha já foi. Glória a Deus, que bom, gente. Gente, tem aula lá no meu canal também. Depois eu quero todo mundo lá no meu canal no YouTube, pintando com alegria, tá bom, gente? Para vocês estarem dando também uma focinha lá no meu canal, tá? Que eu posto aula todo dia, tá tendo aula lá. Tá certo? Mas vamos lá, nossa folha. Vamos fazer outra de outra cor. Com a base clara também, gente. Vou fazer aqui com a basezinha clara. Vamos pegar aqui, ó. É melhor, você que tem dificuldade de trabalhar folha, trabalha com uma base. Por exemplo, vou pegar aqui o branco. Vou fazer logo uma base embaixo. Gente, eu tô um pouco ruim da garganta, mas... Abraço aí a todos que estão acompanhando, ó. Ó, base clarinha. Vamos, 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 vamos para essa. Vamos fazer essa aqui. Branco. Aplica ela, gente, esfumando, ó. As voltas, vai um pouco esfumado, gente, ó. Tá vendo? Dá uma esfumadinha para que a outra cor encaixe perfeitamente bem. Tá bom? Vamos lá. Pego o meu pincel. Mesmo pincel, gente. E agora vou com outra cor. Eu sei que vocês gostam de folhas de toda cor, né? Vamos com uva, gente. Vamos fazer uma folhinha uva? Uvinha. Peguei aqui uvinha. Ó. Uva. E a gente vai trabalhar esse lado. Ó. Abre aqui um lado dela. E vamos varrer para cá, ó. Pegando aqui a volta, ó. Olha que belezura. E aí eu vou voltar aqui, ó. Pontinha. Com um pouco larga, ó. Mas aí eu venho fazendo aqui o outro lado da folha, ó. Jogando para baixo. Olha que linda tá ficando essa folhinha cor de uva. Ó. E limpa, leve, varrendo para dentro. Olha aí. Feito isso, professor, eu queria ela mais tom. Com mais outro tom em cima. Pega o tom acima do uva. Pega aqui o berinjela. Tá bom? Vamos pegar aqui o berinjela. Ó. Ó, gente. Berinjela. Linha do meio. E aí eu retoco aqui onde eu passei o uva, ó. Tá vendo? Você dá uma retocada onde você passou aí o uva. Você dá uma leve retocada com o berinjela. Para dar um tom a sorte. Feito isso, a gente agora vai limpar essa folhinha. Limpar como, professor? Com o mesmo branco. Tá bom? Deixa eu guardar aqui as tintas. Gente, sempre que for pintando, vai guardando as suas tintas. Pego aqui o mesmo branquinho. Pego aqui o mesmo branquinho, ponta do pincel e vamos limpar. Ó. Limpando ela no mesmo local que já tá o branco, ó. Volto, jogo para dentro. Olha que belezura. Gente, gostaram dessa? Vamos para mais outra. Eu não vou repetir nenhuma. Vamos fazer umas folhinhas aqui. Bem diferente. Tá? Gente, eu coloco aqui o papelzinho que eu tô nesse apelo, né? O pessoal aí também quis sentir. O pessoal tá me ajudando. Tá certo? No meu tratamento. Estamos já na fase final, tá, gente? Eu acho que só falta mais um gesso. Mas, graças a Deus, a parte do gesso não me preocupa mais. Deus preparou. Então, e logo, logo vou operar e vou pra minha casa em Alagoas. Com a ajuda de Deus. Agora, já esse mês, eu já faço a minha cirurgia no tendão. Tá? Desejo muito obrigado, né? A todos que estão me acompanhando. Que estão nessa luta comigo. Tá bom? Vamos fazer outra de outra cor. Base branca. Por quê, professor? Se eu falo a base branca? Gente, a base é a cor que eu vou usar aqui por baixo. Se eu não quiser usar a base, professor, eu posso ir? Pode. Vamos fazer uma aqui, ó. Sem base. Ó. Vamos usar essa mesma técnica. Cinza lunar. Ó. Cinza lunar. Vou abrir ela aqui, ó. Linha do meio. É sempre bom a gente ter essa base da linha do meio. Tá bom? Ó. Para um lado. Joga varrendo, gente. Tá bom? E aí a gente volta do outro lado, ó. Ó. Tá vendo? Jogando para baixo. Para baixo. Olha aí. Restou o quê? Esse espaço em branco. Esse espaço que tá aí em branco, você vai preencher com o próprio branco. Cinza lunar, tá? E aí a gente ainda vai dar um acabamentozinho nela. Ó. Pega o branquinho. E venho, ó. Fechei. E eu pego esse excesso. E eu vou varrer. 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 Tá vendo? Pego aqui do outro lado. E aí você volta, ó. Varrendo. Varrendo aí a folhinha. Tá vendo? Ah, professor. Eu queria dar uma dobradinha na ponta. Ai, gente. Se você quer dobrar, pega só uma luz, ó. E volta aqui, ó. Para o outro lado. Já dobra a ponta. Gostaram dessa? Vamos dar mais um acabamento. Professor, ainda dá mais acabamento na folha dessa? Dá sim. Você pode pegar um tom mais escuro. Que no caso aqui, você pode pegar tinta preta. Tintinha preta, ó. Pontinha do 00. E aí você vem aqui com calma, ó. Eu sou horrível para usar esse pincel, porque eu sou muito trêmulo. Ó. Mas aí você pode vir com o pincel zero. Ó. Tá vendo? Pincel zero. E vem. Fazer aqui. Esse leve contorno. Ela fica mais bonitinha. Chega no meio, ó. Já estava bonita, né, gente? Mas aí a gente gosta de enfeitar mais. Ó. Gente, eu não gosto de usar esse pincel. Vocês são assim também. Eu sou muito trêmulo com esses pincéis zero. Se quiser passar também um pouquinho aqui, tá, ó. Pode dar um leve contorno. Gostaram? Vamos para mais folhinha. Vamos fazer de outros tons. Fazer um aqui com vocês... Que é bem mais simples, ó. Vou pegar o pituá pra preencher. Vou pegar amarelo canário. Amarelo canário. Canário. Base. Aqui vai ser a base, tá bom? A base é o quê, professor? É a cor que eu tô preenchendo. Ó. Tomar uma esfumada. Pode pegar um pituazinho, tá? E você vai dando uma esfumadinha. Tá bom? Gente, não esquece de compartilhar aí, porque ajuda a curtir, comentar. E aí, pego o pincel e vou... Folhinha bem simples também. Vou pegar verde musgo, ou você pode ir com verde pinheiro, ou musgo, ou pinheiro, gente, ó. Pode ser o musgo, pode ser o pinheiro também, ou pode usar também primeiro musgo, depois você vir com o pinheiro, ó. Deixa eu ir com o musgo, ó. Aí você vem, tinta na ponta do pincel, você vem fazendo, ó, jogando para dentro. E vai fazendo essas voltinhas assim, ó. Joga para dentro, ó. Joga para dentro. Ó. Toquei, puxei para dentro, ó. Limpa, para dentro. Tá bom? Toco a ponta do pincel, volto, ó. Passando do risco. E você vai puxando para dentro, ó. Para ficar essas voltinhas em volta, tá? Essas vírgulazinhas. Ó. Ó. Chego aqui, fecho aqui, ó. A minha folha, dou uma limpada aqui. Aí sim, se eu quero dar mais um acabamento, você pega lá em cima com o verde mais escuro, um pouquinho, tá bom? Pode ser o pinheiro. E aí você vai, ó, dar um acabamento, tá vendo? Ó, dar uma escurecida em todas elas. Bem simples, gente. Só puxadinha. Lembra que eu disse que essas puxadinhas eram muito importantes. Estão vendo agora que quase tudo a gente usa elas, ó. Tá vendo? Ó, você vem aqui dando um acabamento com esse verde. Pego aqui um pincel mais fino. Pincel mais fininho. Venho no meio. Ó. Faço aí a linha do meio. Posso fazer alguns também assim, ó. Caso queira. Outro tipo de folha. Vamos sorar mais folhinha. Já tem três aí que vocês se divertirem aí com essas belezuras, tá? Tá fácil, né, gente? Professor, eu queria fazer uma folha... Uma folha mais amarelada. Eu gosto de folha mais amarela. Uai, vamos fazer. Vocês gostam de folha amarela. Fazer uma base... Uma base aqui, ó. Com o... Base é o que eu tô preenchendo, tá, gente? Vamos fazer uma base aqui com o ocre ouro. Pego aqui o ocre ouro. Vamos passar aqui. Ó. Lembrando que a base, gente, não é contorno, não é acabamento. É só preenchimento aqui, ó. Fiz uma base pra não ficar o fundo do tecido mostrando. Limpo, limpo o pincel e eu vou pegar uma cor que vocês jamais imaginariam. Vou pegar o caramelo. Vou pegar o caramelo. 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 Eu disse que eu não iria repetir nenhuma, né, gente? Ó. E aí, peguei aqui o caramelo. Venho aqui, ó. Pontinha. Sempre a gente faz a pontinha. E vai jogando para baixo. Pra ela ficar bem velhinha, né? Igual aquelas folhas do sertão. Eu moro bem pertinho do sertão, gente. Eu moro de Alagoas. A uns 100 quilômetros da minha casa é sertão. Ó. Passei ali voltando. Fecho aqui a pontinha, ó. No meio também. E eu volto. Abre o meio. E eu volto aqui, ó. Jogando para cima. Com a cor. Que cor é essa, gente? Caramelo. Agora vamos dar o acabamento nela. Tá bom? Vamos dar o acabamento. O acabamento nessa folha vai ser com o amarelo um pouco mais claro. Que no caso, o ocre ouro. Ocre ouro. Pego aqui o ocre ouro. Gente, salva o vídeo aí, tá? Eu vou jogar lá no YouTube ele depois. Pra que vocês, quando precisarem de folhas diferentes. Tá? Vocês verem. Ó. Venho no meio. Puxando para aquele lado. E volto aqui, ó. Dando uma limpadinha, ó. Bem leve. Ó. Ó. Tá vendo? Sou, sou de Alagoas. Olha aí. Gostaram dessa? Vamos fazer outra... Hum, deixa eu ver. Vamos fazer uma meia mesclada. Pego aqui o amarelo canário como base. Amarelo canário. Vamos usar ela como base, ó. Preencho aqui. E... Ó, pessoal. Preencho. Amém, gente? E vou pegar o quê? Verde-oliva. 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 Ó. A gente vai... Pega aqui de baixo, ó. E você vai subir um pouco. Com oliva. Pega esse excesso e varre para dentro, ó. Varre o excesso para dentro. Você vai vir do outro lado, ó. Faz aqui a pontinha. Vem do outro lado. Varrendo para dentro. Ó. Varrendo. Dando aquela limpada, ó. Certo? E do outro lado, gente. Ó. Desse lado aqui que ficou esse pouquinho. Você vai pegar... Tampar logo aqui o verde-oliva. A gente vai pegar a cor vinho. Vinho. A cor vinho. Tintinha na ponta. E aí você vai aqui, ó. Dá um... Tchan. Que é um charmezinho, né? Com o vinho. Olha aí. Para finalizar o meio dela, você faz com o... O meio dela, você vai fazer com o próprio oliva também. Tá? Você pega aqui. Vou pegar... Pode ser com o zero, zero. Tá bom? Você pega aqui, ó. E sai puxando... Os galhinhos do meio dela. Por último, vamos... Gente, dá para a gente fazer ainda mais uns... Vários tipos de folhinha, tá, gente? Eu tenho muita folha no meu repertório. Dá muito. Eu tenho folha com sépia. A gente usa a criatividade de vocês, tá? Usa... Vai testando aí outras cores de folha. Usa uma base clara. Vai mesclando aí tons de folhas diferentes. Tá bom? Ó. Aqui eu vou, por exemplo... Deixa eu fazer aqui outra base, ó. Fácil assim fazer elas com uma base mais clarinha. Tá bom? Pego aqui uma base. Branca. Ó. Gente, eu deixei aqui o Pix. Tá bom? É CPF. Tá no meu nome, que é Jairo. Para quem se sentir aí, tá? De tá doando um real. De tá ajudando nessa fase final do tratamento. Graças a Deus, né? Estamos no final. Até porque já tá... Tem dia que a pessoa acorda um pouquinho desgastada, né? Um pouquinho já cansado. São muitos meses que eu tô aqui, já quase seis meses nessa luta, mas tudo é no tempo de Deus, né, gente? Ó. Vamos lá. Violeta. Violeta. Esse que eu tô usando é a Tricoline, tá? Porque eu uso ele só pra aula. Mas a Sacaria, eu fiz umas aulas aí na Sacaria, é a mesma coisa, tá bom? Porque ele tá esticado na tábua. Tá bom? Ó. Vamos lá. Vou pegar aqui, meio, meio, vírgulas voltando, ó, para cima. Tá? Ó. Ficou violeta, gente. Olha como fica linda a violeta. Olha lá. Faço a pontinha. Volto. Faço com a pontinha. Volto. Olha lá. Vírgula com a ponta do pincel. Fecho. Excesso para baixo. Ele vai ficar no YouTube, tá, pessoal? E vai ficar aqui na minha página. No YouTube é Pintando com Alegria, tá bom? Ele vai ficar lá postado. Pra vocês assistirem a hora que quiser. Ó. E eu venho aqui limpando. Ó. Fecho violeta. E volto com um pouquinho do branquinho, ó. Fazendo três voltinhas aqui, ó. Dando uma limpada. Olha aí, gente. Nosso mix de folha. Deus abençoe, Cleusa. Pessoal, gostaram da aula? Gostaram do aulão de folha? Viram aí? Então, usa a criatividade. Usa as cores que você tem. Tá? Vai praticando. Faz uma base. Ainda tem a marrom. Tem outras cores aí. Que a gente pode fazer. Tá bom? Pode ser com sépia. Usa uma base mais clarinha. Se você tem dificuldade. E vai mesclando ela de um lado. Divida ela no meio. Tá bom? Vai fazendo aí as suas belezuras. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá no meu canal, gente. Agora, tá? Tem aula lá de gota de orvalho. Quem quer aprender a pintar aquelas gotinhas de água. Tem aula lá. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Tchau, tchau.